Pamonha no pote de vidro feito na panela de pressão. Fica uma delícia e é super fácil de fazer. E se você clicou nesse vídeo é porque você gosta de receitas fáceis, práticas e econômicas, não é mesmo? Então já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu joinha em todos os vídeos e o seu comentário para eu saber se vocês estão gostando e também deixe sugestões de vídeos. Agora vamos lá para a receitinha de hoje que está top! No liquidificador adicione duas latinhas de milho sem a água, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, três colheres de sopa de açúcar. Aqui eu coloquei essa quantidade, mas fica bem suave. Se você gosta mais docinho pode colocar mais. Umas cinco colheres, vai ser o suficiente. E duas colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena. Tampe o liquidificador e bata até tudo se misturar muito bem. Aqui eu utilizei esse pote de vidro que é bem resistente. Antes de usar é preciso esterilizar o pote de vidro juntamente com a tampa que é de metal. É muito fácil, é só você colocar em uma panela, cobrir com água e quando começar a ferver contar cinco minutinhos. E depois é só esperar esfriar. E em seguida é só colocar a mistura da pamonha. Aqui também coloquei alguns pedacinhos de queijo mussarela, mas vocês podem utilizar o queijo da preferência de vocês. E caso também vocês queiram dividir essa massa em dois potes, fica aí a critério de vocês. Em seguida, tampe o pote, vede bem para não correr o risco de abrir dentro da panela. E para o pote de vidro não ficar batendo na panela e não correr o risco de quebrar, é só cobrir com um pano de prato, assim como eu estou fazendo. E depois é só colocar dentro da panela de pressão. Essa daqui é de 4,5 litros. E é só cobrir com água e colocar um pouquinho de vinagre ou algumas rodelinhas de limão para evitar que a panela fique escura. Tampe a panela de pressão e leve ao fogo. No fogão, ligue o fogo de médio a alto e aguarde. Quando a panela pegar a pressão, conte 15 minutos e desligue o fogo. E deixe a pressão sair sozinha para depois abrir a panela. Aqui já se passou o tempo, a pressão saiu sozinha e já estava morninho a nossa pamonha. Então é só tirar de dentro da panela. Caso você queira gelado, é só levar para a geladeira. Aqui eu abri o pote com a pamonha ainda morna. Nunca abra o pote com a pamonha quente, pois é perigoso explodir. É importante deixar esfriar um pouco para depois abrir o pote. E olha só que maravilha, é só saborear essa delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma ótima opção para vocês fazerem aí na festa junina de vocês, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do vídeo de hoje? Tem mais um vídeo aqui e mais um aqui para vocês assistirem aí na casa de vocês também. Que tá maravilhoso! Tchau! 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 Tchau!